Uma colisão lateral na rodovia entre Pato Branco e Coronel Vivida na manhã desta quarta-feira envolveu um carro e um caminhão Câmara Fria. No veículo de carga estava só o condutor. Duas pessoas ocupavam o veículo de passeio, mãe e filha. Sofreram ferimentos. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida estiveram no local para prestar atendimentos. Chegando no local havia uma vítima que encontrava-se dentro do carro ainda e uma menina, uma criança de aproximadamente 8 anos e a mãe dela na frente dirigia que precisou de atendimento médico para ser retirada do veículo. O acidente foi bem feio, não teve mal maior ainda porque pegou na lateral da carreta se não tinha batido de frente. E elas foram levadas à UPA de Coronel Vivida, é isso? Correto, foi conduzida a UPA de Coronel Vivida, a criança foi conduzida pelo SAMU e a mãe da criança foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida. Ferimentos aparentes? A menina, a criança perdeu um dente, aparentemente perdeu um dente, a mãe fortes dores, mas nenhuma fratura exposta, nem nada. Os veículos envolvidos no acidente ficaram nas margens da rodovia. O trânsito não ficou interrompido. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.